Fita Fita Que tu Roubaste a dor Para mim Somos dois longos Seguindo a infante Teimosamente de mãos dadas Os dos unidos Somos dois longos Um apaixonado Mas não culpados De sermos Loucos Barridos Tu és Toda a razão Dos meus pecados Eu sou A tentação Dos olhos teus Também sou Porque Dos teus cuidados E tu Somos dois longos Somos dois longos De sermos Loucos Somos dois Varridos Somos dois longos Apaixonados Apaixonados Mas não É o culpados É o culpados De sermos Doidos